Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até o finalzinho? Ou tá mais ou menos? Então, acabamos de chegar num evento de passos A gente saiu tipo 4 da manhã, se eu não me engano Pegamos um pouco de chuva na estrada, mas coisa tranquila E agora montamos as barracas, tá tudo certo Os meninos estão deitados, relaxando E eu vim aqui gravar pra vocês Então, segura essa aqui, esse final de semana É dia de... evento em passos Eu tava em passos, né? Legal, bacana Não tô mais Tô em casa Deu ruim o trem Não é que deu ruim o trem, a pessoa que estava num estado de espírito Que não tava pra rolê de evento Não tava pra curtição Nada, mas na verdade foi pura ressaca Mesmo Curti a sexta-feira Mas muito, 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 muito Eu vou pedir pro meu amigo, querido, Rafa Bota aí os vídeos das bandas que eu gravei As motos, olha que coisa linda, ó Dá uma olhada aí, ó Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Minhas vidas, minhas vidas, minhas vidas Minhas vidas, minhas vidas Só que aí no outro dia eu acordei meio mal Andei tomando umas pingas lá Toma cachoça, c**** Que não era pra eu estar tomando, né? Porque eu tô de dieta, então não sei o que eu arrumei Mas andei tomando umas pingas E as pingas não deu muito certo E no outro dia eu amanheci na ressaca moral também Então eu decidi passar a mão nas minhas coisas e vir embora E eu vim embora no sábado Eu demorei 5 horas pra voltar de passe Sendo que demora-se mais ou menos 2 horas e meia no máximo Eu dormi duas vezes na estrada Bota as fotos aí, ó Duas vezes na estrada Não é legal, sério Mas se bem que a estrada é muito tranquila Então eu fiquei de boa, relaxei Eu só não fiz um negócio lá dos Yoga David Porque eu não sei fazer isso ainda não Mas eu tô pretendendo aprender Porque a pessoa que é muito elétrica, muito sim E aí ela precisa dessas coisas Mas amanhã eu vou pra São Tomé Se tudo der certo Amanhã eu vou pedalar um pouco Vou pra São Tomé Vou curtir Porque eu tô muito cansada, sério Nossa, tô um bagaço Um bagacinho Mas tá tudo certo Não, não tá tudo certo Porque era pra eu estar lá curtindo E eu tô aqui em Varginha, em casa Curtindo aqui, ó O show aqui, ó Falar sério Mas tá tudo bem, tá tudo zen, tá tudo ok Valeu o rolê Valeu as companhias Valeu os conhecimentos adquiridos Valeu tudo Então Segura essa aí Que hoje é dia de evento Feio Gostou do vídeo? Curte Não gostou do vídeo? Comenta Inscreve no canal Pra você ver essas bandaeiras Essas aventuras tudo loucas Que a gente surge aí Possivelmente os próximos rolês Não serão em eventos Serão em alguns outros viagens Então Fica a dica aí, galera Acompanha a gente Pra gente ver esse negócio crescer E agora eu tô com um cantinho aqui Bonitinho Pra gravar Ainda não é top de linha Mas pelo menos Alguma coisa mais organizada Então tamo junto É nóis Não, é nóis é feio Então tamo junto Rock and roll E o dedo é torto Rock and roll Rock and roll Acabou, né, Zé? Ele chega de gravar isso tudo Ó Tá vendo? Moto Tá vendo? Tudo uma beleza Tá vendo? Tá vendo?